Ai, 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 ei, 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 ei. Tudo bem? Que bom demais, hein? Vamos jogar um joguinho louco aqui hoje, mano? Todo jogo é louco, né? Todo vídeo eu começo falando que é um negócio loulo. Mas é que esse é mesmo, vai. Esse daqui eu não tô nem exagerando, não. Lembra daquele outro que eu gravei que a gente era um ETFzinho e que tinha que simplesmente ficar comendo os outros? Ó, comi. Esse daqui é a mesma coisa, só que é um outro ETF. É um outro animal inanimado extraterrestre. Eu sou esse aqui, ó. Tá vendo? Mano, eu já tô aqui. Me parece que eu sou alguma espécie de cobaia desse calvo aqui, ó. Desse calvo cientista, tá vendo? Eu não gosto desse negócio de cobaia. Você tá maltratando os animais. Então, ó, já vou começar assim, ó. Opa. Ah, tá. Esse é meu barulhinho. Olha, barulhinho de jogo de 2008, ó. Aqueles áudios bem abafados, assim, ó. Sabe aqueles áudios abafados, mano? Que até para o vídeo pra fazer uma publi de Shara. Shara, muito obrigado por patrocinar esse vídeo. Pra quem não sabe do que se trata isso aqui, Basicamente, é um aplicativo que te conecta com gamers. Ah, Ted, como assim? Eu não tenho muitos amigos. Eu não consigo jogar videogames com as pessoas. Instala o Shara. Tá aqui, ó. Link na descrição pra você baixar. Tem pra Android e tem pra iOS. Por exemplo, você é noob no LoL. E não tem amigos que gostam de jogar LoL. Você vai jogar sozinho? Para. Para de graça. Você vai entrar aqui no Shara. Você vai vir aqui em partida rápida, aqui embaixo. E vai selecionar qual jogo que você quer jogar. Aqui, primeiro, você escolhe a plataforma. LoL, ok? PC, vem aqui. League of Legends. Ó, depois disso, você vai dar uma apertadinha aqui, ó. Encontre um jogador. Coloca seu nick. Eu não sei qual que é o meu nick. Vou colocar Ted. Encontre um gamer. Pronto, mano. Ele te dá até dois minutos e meio pra achar alguém pra jogar LoL com você. Isso não é impressionante? Você pode fazer amizade. E não é qualquer amizade. É amizade de pessoas que gostam de jogar o mesmo jogo que você. Isso é surreal, mano. Agora, se você é uma pessoa que é muito gamer... Opa, achou já. Aí, o Lumize já achou. Agora, você tá aqui de bobeira no Shara. Você fala, bom, deixa eu dar uma olhada nos grupos que ele tem. Ó, tem gente jogando Among Us. Tem gente jogando LoL aqui. Tem gente jogando Dead by Daylight. Eu vou entrar nesse grupo aqui do Among Us. Que tem... Ixi, tá cheio, mano. Tem 10 players. Não. Vou entrar nesse último aqui, então, do Dead by Daylight. Só tem um gamer pra entrar. Você vem aqui, mano. Entra na fila. Já vai cair aqui no chat, ó. Vê o que a galera tá falando. Você pode jogar simplesmente aqui. Oi, gente. Gosto muito de vocês, tá? Já pra fazer amizade. E aí, mano? É daqui pro WhatsApp. Se não quiser, o WhatsApp não precisa. Conversa tudo por aqui. Os caras são muito legais. Então, família. Link na descrição. Para de jogar jogo sozinho. Jogue com pessoas que gostam de pessoas. Você vai se divertir muito mais, eu garanto. Meu Deus do céu. Esse jogo é clássico. Joguei. Eu acho. Eu pesquisei Ted for Ryan Creature, que é o nome desse jogo. Não achei. Então, acho que eu não gravei, não. É que tem minha cara de 2012, 13. Tem minha cara de gravar isso aí. Mas não gravei, não. Né? Não calvo. Cliquei no calvo. Entrou no jogo. Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Torneirinha. Opa. Ah, ó. Telepático. Poder da mente já, né, mano? Que eu começo a abrir a torneira. Aqui, quer ver, ó. Que eu já vou fazer essa água sair daqui. Não. Beleza. Entendi. Então, eu vou abrindo as coisas. Ele vai fechando, ó. Três vezes seguidas. Ele nem sabe que tem algo errado acontecendo, ó. Nem questiona. Só vai lá. Fecha. Beleza. Aqui, ó. Quer ver? Ficar louco? Olha eu matando o véio, ó. Olha aqui, ó. Não para. Onde eu vou? Desliga. Fecha. Fecha aqui agora. Opa. Ele deixou aberto, hein. Ah. É se ele deixou aberto. Ó, eu tô fazendo zoando e sem que ele deu certo. Se ele deixou aberto, a gente tem que jogar fora um desses negócios aqui no chão. Não. Ué, não pode tacar nele esse ácido sulfúrico? Aqui. Boa. Ave, ma... Não, eu não... Não, peraí. Calma aí. Peraí. Eu não entendi. Ele se jogou pra morrer? Foi isso? Ele falou, nossa, eu tenho um vidro caindo. Acho que eu vou jogar minha cabeça aqui, ó. Foi isso que eu percebi, mano. Calma lá. Ô, véi. Eu aqui pensando em todos os métodos pra te matar e você vai lá e se mata sozinho. Peraí, galera. Esse jogo não é besta não, tá? Eu espero que não seja besta não. Oh. Ah, tá bugado. Ou simplesmente esse jogo aqui é tipo assim, ó. Formas do véio morrer. Será que é isso, mano? Faz sentido? Não. Tem uma história. A gente sai daqui, dessa sala. Então tá bugado mesmo. Meu Deus. Fiquei meia hora aqui, mano. Baixei muita coisa. Foi muito trabalhoso. Porque não tem mais Flash Player hoje em dia, né? Tive que arrumar uma forma de conseguir rodar o Flash Player, mano. Só porque eu quero jogar esse jogo. E agora eu já tô aqui. Com certeza não tá mais bugado. Já testei. E o esquema continua. Deve matar o véio. Só que não daquela forma. Completamente bugado. Então a gente... Ó, aqui já nem dava pra mexer no outro lá, eu acho, né? Não dava pra pegar essa garrafinha aqui. Como chama essas garrafinhas de cientista, mano? Aproveita que fala. Não esqueceu, mano. Liga a torneira. Tinha que transbordar. Na verdade eu tinha que fazer um monte de coisa ao mesmo... Aqui. Perfeito. É isso. Um monte de... Ô, olha lá. Tá vendo? Não fechou a tempo. Vai cair. Agora toma na cabeça. Agora faz sentido. Agora sim. Beleza. Matei ele. O esquema é a gente escapar dando cabeçada na jaula. Vambora. É isso aí. Tão fofinho ele, né? Olha que coisa linda. O pelinho dele laranjinha. Parece um cachorrinho, um porquinho da Índia, assim, ó. Deixa eu ver. Tem que trazer ele pra cá, então. Pra dar a linguadona nele, né, mano? Aquela linguadona que enforca, assim, ó. Perfeito. Então, fruta vai atrair o cara? Vamos ver. Jesus. Entendi. Na próxima ronda que ele fizer pra cá, vai cair de novo. Essa é a minha tática, hein, mano? Minha tática sempre é derrubar os caras pra depois... Apaguei a luz. Ih, alá. Hum, ferrou. Você já vai, ó. Pumba! Ele veio de olho fechado também, hein? Ó, aqui em cima. Ai. Dá um barulhinho de... Parece efeito sonoro do Tony Jerry, mano. Acende a luz agora? Meu Deus do céu. Eu preciso ver esse corpo aqui, mano. Como é que tá, velho? O cara não quer que acende... Opa. Dá pra clicar. Ai. Ai. Eu ainda fiz questão de acender. Ai. É isso. Eu esqueci de falar. Esse jogo é um pouco pesado, tá? Lembrei agora. Saio pela mesma sala ou não? Não, né? Eu acho que eu saio pela porta aqui. Peraí, Whatsapp. Professor Douglas. Aqui. O que eu vou fazer? Meu Deus. Como que eu sabia que era aqui? Fui! Tira todo o terror do bagulho, né, mano? Eita. E lá vai ele. Pelo menos esse aqui não mastiga a presa. Igual aquele outro que a gente jogou lá, mano. É um outro Tzinho. Isso aqui ele respeita mais o corpo. Ele mata, mas deixa ali, pelo menos, né? Pra fazer o velório. Ai. Ih, o cachorro. O tamanho da lua, meu Deus do céu. E eu não tô gostando muito desse barulho dele, mano. Eu, criatura, no caso, né? Então eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Não, não dá pra latir também. Só pra ele ficar enxoto. Aqui. Esse gato aqui, ó. Pronto. O que o gato faz pra me ajudar? Lá vem ele, ó. Lá vem o gato. Opa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Jesus amado. Ferrou. Certeza, cachorro? Que você vai querer brigar mesmo? Então vai. Já tomou uma bolada. Ah, não quero que bata em cachorro, mano. Não, não quero que bata em cachorro. Beleza. Tô fazendo a bola flutuar. Ah, vou pegar isso aqui. Não, não faz isso no cachorro, mano. Não. Tadinho, velho. Não sei se você fica com medo ou se eu dou risada. Essa briga aqui foi de desenho animado. O que que tá acontecendo aqui? Ah, hein. Aqui. Eita, um pedaço de... Ah, não, não. Você vai cortar os dois. Ah. Ah, velho. Eu até poderia ter feito isso com todo mundo. Menos com cachorro, mano. Ah, não gostei muito, não. Não gostei. Não gosto de que bata... Não gosto, mano. Cachorro não, né? Tá maluco? Ah, tá. Eu pensei que eu já ia furar aqui, mano. Cortar o pássaro. Vou fazer pior. Vou virar um pássaro. Olha, eu virei, mano. Vambora. Vamos voar. Ah, vai eu, mano. Pra outro lugar. Lá vem eu, ó. Hum, tem gente dormindo? Putz, mas... Também matar gente dormindo não dá, né? Aí é... Pô, é picaretice demais, mano. Então apagar a luz... Ah! Mano, pior que quando eu tinha medo de dormir no escuro, eu era desse jeito. Minha mãe apagava a luz, eu acordava. A minha pálpebra era transparente. Porque apagava a luz, eu já via. Sabe, mano, que ela apagou a luz. Aí eu acordava pra ligar, velho. Igual essa velha. Senhora de idade, desculpa. Então já vai tomar uma tesourada. Aí, ó. Aí. Bom, agora eu quero ver ela conseguir acender. Caramba, eu sou inteligente, mano. Caraca. É isso, ó. Já vai ela tentar arrumar. Putz. Pode tentar arrumar o quanto for. Porque sabe por que que não vai dar? Porque você já vai tá morta. Quer ver, ó. Eu pensei que quando eu clicasse em mim, eu já ia lá. Ó, ó, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Ai, água. Putz, aí foi besta, hein. Aonde que... Ah, ele acordou o marido. É verdade, né? Olha o marido olhando meia hora, mano. Nem vai ajudar. Paralisou. Acabou de ver a esposa morrendo eletrocutada. Ele é aqui, ó. Nem ajuda. Tá vendo? Omitiu socorro. Merece o quê? Nem vou falar nada, ó. Vou falar nada. Eu vou só agir. Quer ver o agir? Não, para mesmo. Eu agir aqui, ó. Ó, ó. Eu achei aqui. Tava... Ó, ó. Quer ver, ó. Tava aqui. Tava aqui o bonzinho aqui. Não tava? Não, tô louco. Opa. Era só que ele cai em mim, mano. Ai. Virei ele. Nossa, eu vou virar um lobisomem laranja, mano. É isso. Levanta. Tô em você já? Opa. Aqui. Aqui. Nossa, é no canto. Mano, é tipo assim, ó. É um pixel só. Ainda eu vou fazer mais coisa com ela. Já não tá morto o suficiente? Nossa. Ainda bem que a luz tá apagada, mano. Tá dando pra vocês enxergar direito? Não. Ainda bem. O dia amanheceu. Acho que eu dormi, né, ó. Eu dei uma leve dormida. Olha quem que eu sou, mano. Eu sou um adolescente, velho. Adolescente do capiroto aí. Sangue relou tudo na minha cara. Acordei. Vou ver o estrago que eu fiz agora. Ok. Vambora. Caminho parou do meu lado. Opa, esse cara deixou cair alguma coisa aqui, hein. Esse cara deixou cair um celular, parece. Deixa eu ver. Dá pra clicar nele de novo? Dá. Dá. É isso. Vai embora, vai embora. Ô, táxi. Ô, meu... Ô, não. E pior que eu nem vi pra onde eu fui, mano. Eu nem vi pra onde eu fui. Eu só fiquei olhando o cara da maleta ali. E lá vem ele. Para na frente do hidrante. E desce. O pessoal ficou com medo, hein. O pessoal tá com medo de mim. É o Watch Dogs. Eu sou o Watch Dogs. Hum. Nossa. Bateu a ambulância. Nossa. Então você... Ele não matou só um. Ele deve ter matado dois, no mínimo. Esse cara tá... Tá suspeito, não tá? Não? Esse cara tá meio suspeito aqui. Então deixa ele parar de ser suspeito, sabe como? Quer ver? Ó. Se for lápis, tá de brincadeira, né. Fininho demais desse jeito. Não pode ser lápis. Lixo. Dá pra mexer no lixo. Nada. Nenhuma... Opa! Aqui. Ah lá. Ficou em choque, né. Viu a porta fechando, já ficou... Ó. A janela fechando, já ficou em choque. Então enquanto ele tá aqui... Opa! Opa! Calma aí. Aqui. Aqui. Não, mano. Fiz merda. Aqui. Beleza. Pega a chave. Aqui. Pega a chave e tranca a porta. Tranca a porta. Meu Deus do céu. O que eu faço com a chave? Bota aqui em mim? Não. O que eu faço? Tranco alguma coisa com a chave, mano. Aqui. Essa porta. Também não. Bota embaixo do tapete. Beleza. Então pera aí. Deixa eu colocar aqui. Merda. Não dá pra fazer mais nada com essa chave agora. O cofre aqui, mano. O cofre com dinheiro. Vai lá de novo. Enquanto eu... Mexo aqui no cofre. Opa! Olha lá, olha lá, olha lá. É veneno isso aí? Eita, é veneno. Tô achando, hein, mano. Esse símbolo tá... Parece que é aquele símbolo de radiação. Radiação. Cliquei na radiação. Não, estilete. Ai. Abri. Abri. Ah. Tá aberto. É ácido, né, mano? Quer ver que é um ácido? Ó, lixo. Hum, meu pai, mano. Por que que você tá jogando isso no lixo, mano? O que que ele fez? O que que vai acontecer? Eita, meu Deus. Ah, era um spray. Ai. Toma na garganta. Spray de pimenta. Vai. Pronto. Agora eu simplesmente só faço isso aqui. Cê pediu, né, mano? Cê pediu. Aí foi fácil demais. Então vaza. Vai embora daí, Sherlock. Qual que é o seu próximo desafio agora? Hum. Eu vim roubar o quê? Um livro? Professor Douglas Research Note Day 1, ok? Professor Douglas era aquele, né? Aquele primeiro lá. Já se passaram sete dias desde que eu recuperei uma espécie estranha na floresta perto do meu laboratório. Isso was some sort. Isso parecia que era um alien, como uma criatura com a forma de um embrião. Era pequeno. A minha curiosidade, como um cientista, veio imediatamente quando eu olhei o meteoro e peguei o conteúdo e levei dentro do meu laboratório. Isso foi uma descoberta incrível. Uma semana se passou e eu preciso de mais recursos pra confirmar o que que... Se isso é um alien ou não. Uma coisa eu tenho certeza. Que essa espécie, ela tem uma incrível capacidade de crescimento, eu acho. Ah, aqui ele tá falando que quando ele me pegou, eu era muito pequenininho. E aí aquele tamanho que a gente tava no começo do jogo, foi meio que o máximo que ele conseguiu chegar. O máximo de evolução que ele conseguiu fazer em mim. Pra eu ser ingrato ou... Pra eu ser um ingrato e ir lá matar o cara, né mano? É isso. A criatura que ele tava criando matou ele. E agora... Tô voltando no tempo. Eu tô voltando no tempo. Ué, o que que é isso? Será que eu tô morto? E eu tô vendo meio que um túnel do tempo? Olha o tanto de gente que eu matei, velho. Ah, e esse foi o cara que me criou e eu fiz isso com ele. Voltei! Voltei. To be continuing. Meu Deus. E, digo mais pra vocês. Tenho dois já. Já tenho dois. E se vocês quiserem, eu faço. Mas, tem que dar o like. Ah, Ted, mas por que você fica fazendo chantagem? Não é chantagem. Como que eu vou saber que vocês gostaram? É aí que tá. Senão, eu jogo em off depois, entendeu, mano? Mas, se vocês quiserem, tem que dar o like. Eu comentar bastante. Ah, eu quero. Eu quero. Mas é isso, Fabio. Deixa eu ir embora. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau.